A palavra de nossa pré-candidata, a vice-presidenta de Ibupe, são mais de 30 anos de vida pública, de militância pela saúde do nosso município, e engajada nas causas sociais pela garantia dos direitos do nosso povo, Isabel Silva, seriedade e compromisso do Ibupe. A palavra de nossa pré-candidata, 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 Que nós não tínhamos representatividade lá fora, Para apoiar a nossa vendedora. O que nós não temos? Nós temos aqui em ensas autoridades, E a maior autoridade que vai apoiar o nosso projeto é o povo de Augusto. Que vai ficar abalhado do nosso, fiscalizando as nossas ações. Que o dinheiro é público e vai ser prestado conta. Com fé no Divino Espírito Santo, estamos usinhando o pente, que é seu parceiro, é a apenação nossa. Não posso mais falar, porque vocês já falaram demais. Cada um aqui já contou a história. A minha história todos vocês conhecem. Eu apenas vou ficar ao lado do meu companheiro, eu confio nele e ele confia em mim. E eu hoje vai lá, sim, gostar! 23! E faço mais feliz a vez! Boa noite! Um grande abraço! Nossa, eu quero ver! Tá chegando o momento! Tchau, tchau!